Para o melhor Mas onde há ideias É melhor rima Sem destacar o que acontece aqui Batalhar na Cajumai, cara Batalhar na Cajumai, cara Batalhar na Cajumai, cara Satisfação, Isã Bate de frente contigo De novo Por isso que eu sei que é muito escroto E se prepara, meu mano Tu é muito delicente, mas hoje não é Zã Hoje o ataque vai ser liricamente Na tua mente, dentro da mente Porque tu é muito incompetente Batente de frente Tu acha mesmo que eu vou flipar? Então, essa é agora Porque até mesmo perder Pra minha derrota é satisfatória Agora que eu vou falar Tu é MC de imagem Hoje eu vim te apagar Apagar quem nunca foi aceso Poder MC na batalha Que nunca foi ileso Vim até soltar Quem nunca foi preso E me botar fora da batalha MC sem peso Você falou que perder é satisfatória Eu baba ovo Então você se fundeu porque hoje vai ter que ficar satisfeito de novo A rima que espanca É que eu pego unicamente E eu não pego em cima da balança Tá brincando meus fregueses Então fala das suas satisfações Das últimas 14 vezes Eu nunca perdi cada vez pra você Abaixa aí seu fusão Nunca perdi cada vez pra você Mas tu perdeu cada vez pra alemão Assumo e não fui da responsabilidade Responsabilidade rapá Mas fala comigo quando você não travar E estiver feito de mim no placar Ooooooooooo Barulho do meu meio alto É o gênero A galera que deu uma coisa A coisa dessa Cachorro nocento Segura a máquina Não, bota Bota Na zona 5 A coisa dessa Cachorro nocento Batalha da Cajumai Batalha da Cajumai Batalha da Cajumai Falou de alemão Aê, deixa eu falar Freestyle que eu mato o Deg E sigo no pique Esse daqui cresce Nas costas dos outros E ainda é carregado Diego te carregou em Sun City Cagace como o Expo Tu acha que não Que chegou nos meus ouvidos Que tu é mó vacilão Não mandou improvisação Que aqui não entra e se esperou Tu acha que a galera Não só evitou Nas rimas de Diego Ele foi ter me carregado nas costas Realmente eu derrubo teu castelo Diego me carregou nas costas Pra ver quando me chamar Que é dicionário Aurélio Ooooooooooo Mas deixa eu chegando Fazendo o cristal Que tu é muito incompetente Ele não me carregou nas costas Não, meu amigo Porque você vai se fuder Eu e ele quebrou Lá na Sun City Ganha um pano Que você nunca vai ter Ooooooooooo Eu e ele que vai ter Eu trago meu nome, eu acho que eu não fico que eu vou te fuder Se nós tivéssemos gritado, eu ia perder É não, eu não ia perder Sabe por que? Você não chegou na final Porque a guerra ele foi mais capaz que você Eu fui mais capaz que os dois Que ele quebrei ele na final Aqui vou te explicar, mas deixa eu te dizendo Que tu vai se fuder Ele não foi mais capaz do que eu Ninguém é mais capaz do que ninguém Batalha é questão de momento e tu nunca vai crescer Batalha da Caju Maica Batalha da Caju Maica Batalha da Caju Maica Pessoal Então Foi você beber água Sabe por que? Hoje eu vou te explicar Por que tu vai ter que me engolir E se engasgar Deixa eu chegando no freestyle Mano que eu já dou o troco Bebeu água sim, Dagi já corta tua garganta Tu queimando, hoje eu sou o Saara da tua garganta Eu bebi água pra minha voz ficar melhor pra plateia E pra assar energia, porque minha voz é piquinho hidrelétrica Tu percebe como é que tu disse que é o Saara Mas agora eu mostro que eu bato na tacara É o Saara sim, e eu mostro que a Gima é claro Que sempre que são provável e não horrorosa Porque minha remep que tempestade de areia Agora o teu caminho não tá eliminado, ele só tá nebulosa Fala porra, você que é o pote Cê sabe porque eu faço cristal e meu mano aqui Deixa só te explicar, você bebeu água apressado pra ganhar Nunca vá com sede ao pote, porque lá na frente É o próprio pote que vai te matar Não fui com sede ao pote Então sacasse quando eu vou te falar Tu que foi com muita sede ao pote Viu batalhar com os não achando que ia ganhar E começou a me apanhar Eu nunca fui com sede ao pote, se acirmei ele Eu nunca precisei com sede ao pote Até porque eu nunca tive sede Meu mano aqui, vou te explicar A sede que eu tive, minha gima já vai molhar Sabe por que tu nunca teve sede? Porque tu não é o MC de verdade Porque tu nunca teve sede E tu nunca gastou voz, porque tu é um fraude Então sacasse, agora eu vou te falar Nunca teve sede, porque nunca manda sua pote Tirando pra ganhar a plateia e escutar Oooo Barulho acontecendo